E aí, afasta aí, afasta aí, afasta aí E aí, afasta aí Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá E aí, pequena, não? Assim, ó Assim, ó Vamos lá, pessoal Falei, rapaz Isso aí, meu Deus Puta Uhul Otário E assim com esse vagabundo Calma, calma, calma Tem o carro atrás Tem o carro atrás Tem o carro atrás Tem o pescoço dele Tem o pescoço dele Tem o pescoço dele E aí E aí E aí Protocol